Eu vou ler o pensamento do típico brasileiro que tem trauma, brasileiro traumatizado, e esse pensamento desse tipo de brasileiro traumatizado é que faz a gente continuar nessa mesmice, nesse marasmo. Então presta atenção no pensamento do brasileiro traumatizado. Existe um teste com ratos, não estou dizendo que esse rapaz que falou isso é um rato, mas existe teste com rato, que é um teste de você bota um rato, você bota comida, outro rato que na hora de pegar comida você dá choque. E aí o rato que ele vai entender que ele não pode pegar comida, porque se ele pegar comida ele vai tomar choque. É basicamente isso, o brasileiro que fica com esse pensamento lá dos anos 90, lá de trás, início dos anos 2000, quando a gente teve problemas com algumas marcas que se picaram, mas aí o cara sempre está com aquele pensamento, é, essas marcas chegam aqui e vão embora. É o típico pensamento do jumento, brasileiro jumento, né? Porta, parafuso, e eu desprezo esse tipo de gente. Desprezo mesmo, porque é pessoa burra. Eu não vou ler o nome do infeliz pra ele não ficar chateadinho, mas eu vou ler o comentário dele. Tio Chico, amiguinho, não leve pro coração não, eu acho você porta, tá? Eu acho você muito porta. Se você ficar chateado comigo, vai pro inferno, eu não ligo, tá? E pode sair do canal se você não gostar, mas se você levar na boa, não leve pro coração, tá bom? Mas mude o seu pensamento, porque o seu pensamento é de parafuso. Aí eu vou te chamar agora de olá senhor parafuso, porque você é um parafuso. Tio Chico, a Bajade é uma topique besta na vida. O produto é bom. Até eles acabarem as operações por falta de instalar e fazer a sua fábrica no Brasil e depois partiu. Tá bom, filho. Continue pensando assim. Continue pensando assim, tá bom? Pra você, provavelmente, moto é ronda, né? Ronda é ronda. Você tá sentado no nabo, não você, tá, amiguinho? Você que falou, mas eu tô falando você genérico. Genérico, as pessoas. Sentado numa mandioca gigante. Mandioca mesmo, a raiz, né? Mandioca. E tá lá, é ronda, é ronda. E tá sentado na mandioca. Porque a ronda é isso, cara. É uma grande mandioca. Entendeu? E o brasileiro tá sentado nessa grande mandioca. Que é a ronda. Enquanto vocês continuarem sentado na mandioca, a ronda vai continuar atochando em vocês uma moto bosta. Fraca. Pouco durável. Cara. O que que a gente tem que pensar? Ó. Que bom. Tem concorrência vindo aí. Mas a gente tem que ficar de olho aberto. Dizer, ó. Concorrência. Venha, mas venha pra ficar. Venha pra oferecer um produto bom. Venha pra oferecer um produto de qualidade, com preço. Mas ficar tendo esse pensamento, sabe? De porta, de parafuso. Ah, filho. Eu não apoio não, entendeu? Eu não apoio não. Eu acho que isso é coisa de gente burra. Gente inteligente cobra. Cobra, cobra, mas não julga. Não faz o preconceito. Por isso que a gente tá na zerda. Entendeu? Por isso que a gente tá na zerda. E eu vou complementar, senhor parafuso. Você, senhor parafuso, que fez esse comentário. Porque eu vou te chamar agora de parafuso. Senhor parafuso, Abadjad é uma das marcas mais valiosas do mundo. Então, esse seu pensamento é um pensamento de parafuso mesmo. Abadjad vale bastante no mercado. Ela tem interesse no mercado brasileiro. A gente tem que ficar ressabiado. Tem que dizer, Abadjad, chega aqui, mas faça direito. Mas simplesmente ter o preconceito e julgar, já dizendo que não presta, isso é coisa de parafuso, pô. Entendeu? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto